Seu nome? Pedro. Pedro? Isso. Pedro, você veio com quem aqui, Pedro? Eu vim com o pessoal da Omni. Pessoal da Omni. Legal, Pedro. Uma salva de palmas pro Pedro. Legal. Bem-vindo aqui. Já já a gente vai falar. Seu nome? Daniele. Daniele. Tá, legal. Pedro, quantos dias tem a semana? Sete. Sete. Quais são? Fala pra gente. Segunda, terça, quarta, quinta. Segunda, terça, quarta, quinta. Sábado e domingo. Quais são os dias da semana? Explica pra ele. Ele tá esquecendo. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta... Sábado e domingo. Ela tá falando certo ou não, Pedro? Não, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Pergunta. Quantos dias são na semana? São sete. Então, vamos contar. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta... Sábado... Sábado... Sábado, quinta... Explica pra ela. Fala, o que aconteceu? Segunda, terça, quarta, quinta... Ssss... 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 Sábado... Gente, tá sobrando um dia. É, é, é... Pera aí. O que aconteceu? Tá sobrando um dia? É... Segunda, terça, quarta, quinta... Sábado... É, sábado e domingo. É, vamos... Pera aí, a gente já fala. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos lá, vamos tirar o foto? Levantem, levantem, levantem. Vamos levantar, ficar de pé. Aí, ó... Vamos lá, isso. Vamos lá, vamos lá. Pode juntar aqui, junta mais isso. Junta, junta. Vamos juntar. Mais perto. Ô, Jorge, só vai mais pra cá assim, juntar. Vamos lá. Juntando cada vez pior o cheiro. João também aqui, que tá colocando o tênis. Pode ir mais pra cá. Mais junto. Conseguiu aí, Sany? Deu! Vamos pegar um pessoal mais pra frente aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, isso. Pode ficar na frente. Pode ficar na frente. Que nem futebol, isso. Pode agachar, agachar, agachar. Agacha. Isso. Bora, agora sim. Agora vai. Deu? Isso. Vamos lá, se prepare. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Sorria. Aê, uma salva de palmas. Valdem sentar de volta. E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. E se vira ao próximo vídeo. Tchau.